E essas vagabundo que não tem o que fazer e tá vendo isso, beleza? Cês tão bem? Que eu tô tranquilo e calmo do melhor jeito possível naquela paz, tá ligado, né? Meus parceiros, tô aqui novamente no meu i30ão Olha o teto solar Eu não consigo falar i30 sem mostrar o teto Não consigo Ah, porque é bom, hein? É bom Tete e um solar é bom, hein? É bom no calor, é bom no frio, é bom na chuva, é bom de dia, é bom de noite E meus manos, nos vídeos anteriores que eu fiz aqui no meu i30ão Já fiz em busca do enquadro que cês pediram muito Ainda não tomei enquadro com ele, hein? Eu já tô há uma semana com ele, já andei bastante Papo de duzentos e poucos quilômetros Trezentos quilômetros e pá Rodei já, rodei bastante E ainda não tomei nem um enquadro Bagulho louco, né? Tá estranho, tá estranho E olha que 30 é carro de bandido Carro de Raul, 171 Carro dos moleque do 157 É o carro dos moleque do artigo 33 É o carro dos moleque que é envolvido E tá todo lacrado e ainda não tomei enquadro Pai, esse é bagulho louco, né? Ah, mas pode pá, que uma hora chega a hora, né? Sempre tem a primeira vez E o bagulho é o seguinte Nos vídeos anteriores Eu falei pra vocês que eu coloquei a multimídia no i30 E parça, o bagulho deu um trampo, hein? E o bagulho deu um trampinho pra colocar, hein? Meus, mano... Foi um rolê Mas deu certo E eu vou estar falando pra vocês como que foi pra instalar Se deu muito trampo Como que a gente fez Quem que instalou Quanto que eu paguei Vou dar todos os detalhes Pode pá? Mas antes, família Vai deixando aquele like no vídeo Pra tá me apoiando a fazer mais vídeos como esse Se inscreve no canal Pra não tá perdendo os próximos vídeos Me segue no meu Insta Que é esse que tá aparecendo na tela aí Sempre seguindo por lá você vai ficar mais próximo de mim Vai ficar sabendo quando vai sair vídeo novo e tudo mais Então tá ligado, segue eu E vem me acompanhar nesse vídeo, família Vem comigo Dá atenção, ó Ah, moleque, ó Olha o painel do bichão como que tá, ó Ó Tá chique, hein? Ó a minha visão, ó Mano, a multimídia dá outra cara pro carro Parece que é muito mais moderno Pra quem não tá ligado O i30 vem com um somzinho original Que é esse aqui, ó Que eu vou colocar a foto Somzinho original é bom Bom Som é forte Forte Qualidade Qualidade Porém Ele não tem entrada bluetooth Não tem as entradas, tá ligado? Você tem que usar só USB e auxiliar E no caso No i30 É aqui, ó As entradinhas Aqui no apoio de braço Entrada USB e entrada auxiliar Aí beleza, né? Comprei ele Eu falei, mano Já vou testar o som Tô nem vendo Aí peguei o adaptador de bluetooth Coloquei ali E o bagulho não pegava Eu falei, vixe As ideias Eu fiz vários testes Várias outras Tentei de várias outras formas E não ia Eu falei, mano Tá zoada essa parada aí, hein? Aí eu fiquei pensando, pensando Falei, mano Pera aí Pera aí Eu já tenho uma multimídia em casa Porque eu tinha uma multimídia Que eu tinha comprado pro Civic Ela ficou ruim Comprei outra Coloquei no Civic E a antiga Voltou a funcionar Fiz uns testes nela E eu já tinha voltado a funcionar Falei, beleza Ela vai ficar aqui de reserva Aí beleza Eu falei, pô Pera aí Eu tenho uma multimídia E meu som do i30 Não tá funcionando É só eu botar a multimídia No i30 Né? Parecia simples E parecia fácil Mas não foi bem assim Por quê? Porque eu tive que fazer o seguinte O rádio original Ele vem aqui Fica mais ou menos aqui, né? Aí beleza Eu falei, pô Tá É só arrancar isso aqui E colocar A multimídia Só que não é assim Pra quem não tá ligado A multimídia precisa de uma moldura No caso de alguns outros carros Tipo o Golf Sapão Que eu já tive A moldura, parça É só isso aqui, ó Isso aqui, ó Você compra isso Coloca ali Já vai caber no painel Vai ficar perfeito No Golf Sapão, parça Eu paguei papo de R$10 R$10 Aí aqui no i30 Eu falei, tá Mas como que será que é a peça, parça? Será que é só um pedaço do painel? Pô, será que é um pedacinho ali? Não sei o quê Pensei que seria só essa parte Só que não Só que não É literalmente tudo isso daqui, ó Que você tem que trocar Tudo isso Tudo E obviamente Um bagulho desse tamanho Não vai ser barato Bagulho é papo de R$200 R$200 Você acha que eu tenho R$200 Acabei de comprar o carro? Aí eu falei, não, pode pá Então não vai dar pra comprar Essa multimídia agora, pai Você vai ficar sem som mesmo Aí eu trocando ideia com meu pai Falando, não, mano Eu queria estar com somzinho Mas infelizmente eu tô duro Mais duro que um Duro Liso Escorregadio Sem limite no cartão Todo duro Todo duro Aí meu pai falou o quê? Ah, esse é o problema Tirando meu cartão E vai pagando depois Aí eu falei, cê é louco Mais uma dívida Já estou duro Já tô O nome tá indo pro Serasa Ele falou, não, fica tranquilo Vai pagando Vai pagando Meu pai é piquinho agiota Se eu não pagar Parece que ele vai tomando os bens Aí eu falei, não, pode pá Tirando o cartão e é isso E foi isso que eu fiz Foi lá na Santa Efigênia Famoso lugar onde tem tudo desse mundo Mano, na Santa Efigênia Tem tudo que você procurar Coisa de carro Coisa de computador Coisa de casa Coisa de empresa Máquinas agrícolas Ferramentas Mano, tem de tudo Tudo E lá, obviamente, tinha a moldura da multimídia Famoso lá e só tinha uma loja que trabalhava com isso E nós comprou naquela loja Até porque só tinha ela Não tinha como comprar em outro lugar, né Paguei 200 reais Até agora eu tô Abismado Pra que isso, mano? Eles não podiam fazer um bagulho Um painel um pouco mais inteligente Que é só tirar um pedaço E você põe a multimídia Todo mundo vai botar a multimídia no i30 Ninguém vai ficar com o rádio original Rádio da década de 80 Tiração Mas até aí, beleza Compramos Falei Estourei Tô com a moldura Tô com a multimídia Boto uma na outra E boto as duas no painel Já era Só que não, meu parça Só que não O bagulho é louco Essa parada dá um trampo, hein, parça Meu mano Primeiro, pra desmontar esse painelzinho aqui E o medo Medo de quebrar Porque se o paralelo já era 300 Imagina o original É 3 mil Aí eu e meu pai tirando com o maior cuidado aqui Pai, pum Com o maior medo Desparafusando Pai, pum No maior cuidado Aí conseguimos tirar Beleza Tiramos os conectores Fizemos tudo ali As coisinhas ali Com todos os mínimos detalhes Meu mano É fio É uma par de fio Aí eu falei Não, vamos testar a primeira multimídia Sem colocar no painel Porque se der errado Aí já tá conectado lá com o painel e tudo Aí nós vai ter que desmontar tudo Nós vai ficar mó triste Aí meu pai falou Não, é isso mesmo Vamos testar fora Testamos fora O que que aconteceu Não pegou a multimídia Eu falei Tá vendo Ainda bem que eu falei Aí meu pai falou Tá bom E agora Não tem multimídia Não tá funcionando Aí eu falei Agora Agora eu tô triste E nós vai testando Fio por fio Fusíveis Testamos de tudo E a gente detectou Que o problema era no fio Nos conectores Aí o que que aconteceu Nós teve que refazer os fios Refazer a fiação Fazer uma soldinha ali Em cada um dos fios Meu mano Que trabalho Meu Deus Se eu soubesse Eu tinha pagado pra fazer É que também Eu não tinha dinheiro pra pagar Pra fazer Então nós tinha que fazer De qualquer jeito Quem não tem cão Caça com gato E quem não tem gato Parça Vai caçar sozinho Foi isso que aconteceu Nós deu um jeito ali E conseguimos Conseguimos fazer a multimídia pegar Até aí Parça Ah O jogo tava ganho 10 pra nós 0 pro i30 Só que aí o i30 falou assim Você acha que tá tudo bem né Agora eu quero ver Você colocar esse painel aí de volta Quero ver Nós tentando colocar Com o maior medo de quebrar Quando finalmente colocava Desconectava o conector da multimídia Mano Aí tinha que tirar tudo Mano E é trampo pra tirar essa parada aí Aí tirava Conectava E botava de volta Na hora que botava de volta O conector saía Meu mano Que raiva que dava Sem maldade Nós demorou o dia inteiro Tipo das 8 da manhã Até 10 horas da noite Colocando essa parada Deu um trampo hein Deu um trampo Ainda teve que refazer a fiação Do comando de volante Porque o comando de volante Tava cortado ali Porque o antigo dono cortou Não sei por que ele é louco Nossa Mó trampinho Aí já tinha uma câmera de ré guardada Também colocamos ali E pra instalar Também deu um trabalhinho ali Meu mano Que trampo hein Até que finalmente conseguimos Colocar os conectores Tudo perfeitamente Os fios tudo perfeitamente E colocamos o painel Aí eu falei Meu mano agora vai Liguei a multimídia e foi Mano Que alegria que deu hein Aí colocamos E meu pai falou Não esqueci de colocar um fio Eu falei Esquece o fio Esquece Tá tocando o som Tá maravilhoso Mas eu esqueci a antena Do rádio FM Aí eu falei Não eu não ouço rádio FM Não ouço rádio AM Não ouço rádio Vou ouvir rádio pra quê Pra assistir jogo Pra ouvir jogo Não 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 É pra saber de notícia Eu pego meu celular no trânsito E começo a ver a notícia no trânsito Com o celular Não precisa ficar sabendo de notícia pelo rádio Tá louco Mó trampo E aí deu certo Conseguimos montar a multimídia Nossa Dá uma atenção como que ela é Ó que brisa mano Nossa Ela é da hora hein parça Você é louco Tem aqui as funções de bluetooth Ela é uma multimídia simples parça Pra você ter uma noção Eu paguei mais caro No painelzinho Do que na multimídia A multimídia eu paguei na época Numa promoção 200 reais 200 reais Onde você acha uma multimídia por 200 reais 200 reais você não paga nem a conta de luz hoje em dia Papo reto Pelo menos aqui em São Paulo O bagulho tá embaçado Dozentão parça Nossa Estourei demais Ela é uma multimídia que tem Bastante coisa Mas também não vai ter tudo né Não tem Android Mas também se eu quisesse Android Comprava um celular Comprava um Galaxy Tem espelhamento de celular Só que eu não sei usar Não tem GPS Mas eu tenho um GPS no celular Pra mim o que importa parça É que tem bluetooth Isso que importa Põe o meu bluetooth ali Jogo ali as minhas músicas Pum Tcha 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 Duda Vida é ter Um Hyundai Uma Hornet Dez mil pra gastar Tá ligado Isso que importa E tá perfeito Ó Ó Nossa Aumenta o volume Dá pra aumentar aqui ó Pelo volante Só que às vezes não pega Tem aqui ó, rádio, música, vídeos, imagens, arquivos, bluetooth, auxiliar, preferências Tem de tudo, parça, tem até a data Até a data tem E a gente manteve aqui ó, o painel original Tem porta-objeto Tudo aqui funciona aqui perfeitamente Aqui o ar-condicionado Tudo perfeito E a multimídia ó, dá uma outra cara né fio Parece que o bagulho é tecnológico o carro Parece um carro de 2022 Até porque tem carro de 2022 que não tem Tipo a Creta Creta que é 100 mil real não tem a multimídia Meu i30 tem, e eu paguei 200 real E mano, ela consegue mandar uma qualidade legal de som Tem umas multimídia que são horríveis, sinceramente Tem multimídia que o som fica terrível Mas essa aqui é uma multimídia da hora Tem um som legal, ela manda com qualidade E ela suprime a necessidade, que é o que? Ouvir música, alta Isso que importa, porque o som do i30 é maravilhoso O som do i30 é ótimo, original Aí eu não tava com bluetooth, aí é uma tiração Aí é tipo você Aí é a mesma coisa você ter um carro sem roda Pra mim um carro sem som é um carro sem roda Se não tem som eu não quero nem sair de casa Então eu só tenho a agradecer aí a meu pai Que ele desenrolou aí Juntamente comigo Meus mano, deu trabalho, hein Deu trabalho Mas deu tudo certo O que vocês acharam do resultado aí, parça? Eu gostei, hein Hum, ficou bom Eu gostei Parece que é o original do carro, parça Parece que veio assim Se vocês gostaram, deixa aquele like no vídeo Se inscreve no canal se não for inscrito Comenta aí outras modificações que eu tá fazendo Os upgrades do i30 Sei lá, colocar um teto panorâmico Aí já é exagero já, né? Mas enfim, fazer umas paradas loucas assim Pode comentar à vontade Se gostou desse vídeo, deixa aquele like no vídeo Se inscreve no canal se não for inscrito Me segue no meu Insta Que é isso que tá aparecendo na tela aí E até o próximo vídeo, galerinha Um beijo